Abençoe vocês, meus irmãos. Hoje é 2º de agosto de 2022. Eu estou aqui no final da tarde. Deus é tão bom, é maravilhoso. Eu fui esperando para alguém vir aqui conversar sobre o ministério. É nosso jorginheiro trazer o rosa do deserto plantado no vaso lindo aqui. Se Deus quiser, vai colocar os outros aqui no altar, nos lados, para proteger os lados. Deus é embelezar com a beleza do Senhor Deus Altíssimo aqui. Deus é muito bom. Tinha um pastor que falou que ele está orando por nós, que ele ama nós. É tão agradável quando os irmãos apoiam uns aos outros. Então, agradecer por os pastores Moacir, Júnior, os outros irmãos no Guarandim, os outros pastores que estão ajudando nós no ministério. Ora para nós, ora para o seu pastor, ora para os seus diáconos, para os missionários da sua igreja, para as pessoas que apoiam, lideram, servir. Pede para Deus, Senhor, como eu posso ser envolvido? O que o Senhor tem para mim para ajudar essas pessoas? Veja se você consegue fazer um almoço para alguém, um jantar, leva alguém em algum lugar que preciso. Se alguém está faltando alguma coisa, você ajuda a limpar o quintal do alguém, lava o carro do alguém, se você é bom. Eu, particularmente, não tenho esse dom de lavar o carro. Quando eu tenho a força, eu gosto de cortar grama, mas às vezes quebra as forças das minhas costas. Então, veja como pode ajudar um ao outro. Faz bem para todo mundo, principalmente a doméstica da fé. Então, agradecer a Deus por vocês, por suas orações e tantas pessoas que oram, que ajudam nós. Tantas maravilhas que Deus fez para nós. Vindo ao pôr do sol, o mato, a grama, as flores, as árvores, os passarinhos que vêm em cima, a lua, que dá um pedacinho de queijo bonito lá em cima. Como você vê como Deus é maravilhoso. Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Ótima terça-feira à noite. Se tem um tempo amanhã, na parte da manhã à tarde, dá uma pula aqui e vê o Ministério com as crianças no dia a dia na missão da Igreja Batista do Guarandim, Ministério Batista Casa Calvário. Deus abençoe.